Alô galera, quem tá falando é o Alexandre dos Carros É o seguinte galera, tamo começando mais um vídeo aqui Mas o tempo tá muito nublado aqui em Brasília E os vídeos tá ficando meio ruim, tá? Tamo com esse carro aqui, ó, da Picasso Carro 2010 Pessoal tá vendendo aqui por R$ 29.900, pessoal Aí se você tiver interesse, é só você ligar com o dono aqui Fala com ele direto aí, ó, beleza? Aí, Picasso 2010, telefone tá na tela Fazer uns vídeos meio rápido Porque vai chover, pessoal, aqui complicado Então vou ter que fazer uns vídeos meio rápido aí Pra vocês verem, tá? Filmar só da frente do veículos aí Vídeo sem pausa, tá? Aí, tem esse aqui Esse carro aqui é um Polo 2008 R$ 28.900 Telefone tá na tela R$ 9.85.26.37.51 Tá ruim de ver aqui Completo Aí, ó, 0.6 completo Valor R$ 28.900 Tá aí, ó Vou filmar só da frente Rápido E aí, bom? Bom? Beleza? Olha aqui Aí, pessoal Esse Vectra aqui, ó Carro super conservado Muito bom em conservação O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Se você quer falar com o dono Liga, fala com ele Você tá vendendo R$ 27.900 Estou fazendo alguma coisa errada? Estou oferecendo o veículo Tem um rapaz aqui Que ficou meio assim comigo Que eu tô filmando o carro Sem falar Mas, pessoal É o seguinte Tem gente Tem gente que acha ruim Mas eu tô ajudando Você vender seu carro Entra lá que você vai gostar Entendeu? Tem gente que ignora Pensa que ele tá fazendo coisa errada Quer roubar o carro Quer vender Entendeu? Existe Verdade, tá certo Eles não me conhecem Aqui ficou Não, você tem que pedir autorização Pra filmar Falei, tá certo Aí eu expliquei Pelo meu trabalho Entendeu, pessoal Tem gente que se ofende Tem gente que tem medo Mas, tá certo Eu não tiro direito do senhor O senhor não conhece, né? Tá certo Mas vou ajudar você a vender seu carro É, tá certo É isso aí Mas a pessoa que não conhece Ele não deixa nem filmar, pessoal Entendeu? Então, é o seguinte Tem esse Corolla aqui 2005 Carro em perfeito Estado de conservação Por apenas Trinta mil e novecentos Se você quiser Fala com o dono Se você é de fora Quer comprar esse carro Eu tô aqui pra ajudar Só que é o seguinte Eu faço a vistoria Esse carro é automático Eu tô vendo aqui Eu faço a vistoria do carro Aqui pra você Ver se o carro é bom Mando pra você Em qualquer lugar do Brasil Tá? O pagamento será feito Na conta do proprietário Do dono do carro, né? Jamais na minha conta Na minha conta Eu só quero o meu combinado Só minha comissão Que você sabe Que eu trabalho com corretagem Entendeu, né? Ele ficou assim Não, filme o meu carro Não, eu te autorizei Não sei o que Falei, minha amiga Eu sou youtuber Eu tenho um canal De televisão a zelar E eu trabalho com isso Não, mas você não pedeu autorização Eu falei Tá certo Desculpa Mas eu não vi o seu pé do carro Aí ele começou a entender Vai entrar no meu canal Agora vai ver Entendeu? Aí, pessoal Estamos chegando aqui Num palio Tá? Fale o 2006 2007 18600 Tá aí o telefone Pode ligar lá Fale o proprietário O carro tá aqui em Brasília Youtube Beleza? Estamos filmando o seu carro aqui Pra ser divulgado no Youtube Beleza, amigão? Seu telefone que tá sendo divulgado aí Esse carro aqui é 1.4 1.6 1.0 Completo? Completo Aí, pessoal Completo o carrinho Se você tem interesse Comprar esse carro aqui É só você entrar em contato Com o proprietário O telefone dele tá aqui, ó Liga, fala com ele 18.600 Se você é de fora Quer comprar esse carro Fala comigo Eu vou ter o telefone dele Aqui no vídeo Tira um print do carro Do telefone E manda pra mim Que aí eu entre em contato Faça uma vistoria do carro Vê se o carro realmente é bom Se não é batido Mando pra você Em qualquer lugar do Brasil Depois que você fazer o pagamento Pro dono do carro Pra mim Eu só quero a minha comissão Beleza? Olha aí, pessoal Tô com esse Fiesta aqui, tá? 2.099 Carro completo 19.600 O telefone tá aí na tela É só você ligar Falar com o dono Aí, ó Placa de Anápolis 1.6 Nós estamos em Brasília O carro é placa de Anápolis Mas você quer É 130 quilômetros Aqui em Anápolis É pertinho Geralmente as pessoas Tem o carro de fora Mas mora aqui em Brasília Vem aqui visitar Quer que faça a filmagem? Aí também Bom, pessoal É o seguinte O rapaz não deixou eu filmar o carro Não me conhece Então Essa filmagem aí Vocês cancelam Ele não compra esse carro Porque ele não me conhece Então deixa quieto Tá bom? Não compra esse carro dele aí Por favor Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Rapaz, o outro ali Não deixou eu filmar Falou pra cancelar a filmagem Mas tá aí O carro aí Mas não compra dele não Aquele carro preto ali não Porque ele não me conhece E aí depois eu não vou ter Que vistoriar o carro Pra ninguém não Entendeu? Porque eu só vistorio De pessoas que Que confiam na gente E acreditam no nosso trabalho Na nossa honestidade Tá bom? Ó, tem esse carrinho aqui, ó Esse carro é 90 Que ano que é esse carro mesmo aqui, amigo? Segundo o dono Qual o preço desse carro? Qual o preço aqui mesmo desse carro? 10,9 cent 10,9 cent Só tem 80 mil rodadas Qual o ano desse carro? 99 Ele é 99? Abre pra mim, dá uma olhada Abre a cabeça aí, ó Aí, esse aqui já deixou Já tá deixando a gente olhar Tá vendo? Gente boa Conhece Conhece mais ou menos um pouquinho O trabalho da gente Aí, ó 10,9 cent 10,9 cent Você vai vender esse carro agora Rapidão Aí, o carrinho perfeito aqui, pessoal Particular Segundo o dono Segundo o dono Então, é barato Bonito o carrinho por dentro, pessoal? Olha aí Gostei do carrinho, ó Tudo ceradinho Já teve seguro Ó Ford K99 10,9 cent Tem gente que se ignora com a gente Que eles não conhecem a gente Eles têm medo Pensam que a gente vai roubar Vai vender o carro deles Vai ficar com dinheiro Entendeu, pessoal? Complicado Aí, ó Telefone dentro aqui 10,9 cent O carro é 99 Segundo o dono Tô vendo o carrinho aqui O carrinho é bom Se você é de fora Quer comprar o carro O Alexandre dos Carros Tá aqui pra ajudar Beleza? Liga pra mim Meu telefone é 261-981-28957 Sou corretor Vendedor de carro Há 25 anos E agora sou YouTube Estamos aqui pra ajudar A população do Brasil Olha aí, pessoal Tem um Uno aqui 2013 4 portas 21,5 cent 21,5 cent Aqui o valor, ó 21,5 cent É pouco apagado Se você quiser Liga pro proprietário Fala com ele O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Carrinho inteiro Básico 1.0 Telefone tá na tela Aqui, ó Tá vendo aí? Se tiver dificuldade Dá uma pausa No seu aparelho E para O aparelho E você pega o telefone Aí, ó Se você é de fora Quer comprar esse aparelho Eu tô aqui pra ajudar Beleza? Entra no particular Comigo Nós Nós Dá uma olhada Direito nesse carro Faz uma vistoria Direitinho dele aí E aí nós olha pra você Tá bom? Nós ajuda Pessoal, eu encontrei aqui Um carrinho aqui Um Peugeot 206 1.4, tá? Aí, ó Carro de particular Acabei de falar Com o proprietário Pedi autorização Pra filmar Porque não é todo mundo Que tá deixando O pessoal tem medo Aqui 12.800 reais Telefone tá na tela aí Carrinho de particular Tá? Casalzinho aqui De pessoa Que tá dentro do carro Particular Muito bom o carro Alexandre dos carros Do canal Entra aí Pra vocês dão uma olhada Aí 12.800 Peugeot 206 1.4 Completinho Foi dado um banho De pintura nele Tá? Bom de pneu Carrinho de particular Casal tá lá dentro Beleza, pessoal? Quer comprar o carrinho Não é ruim não Foi dado um banho, né? Batido eu não sei Porque eu não olhei lá Por dentro do capô Mas dado um banho De pintura foi Peugeot Tá aqui 12.800 Só ligar Falar com o dono Eu não entrevistar eles aqui Ei, quanto tempo faz Você tem esse carrinho, amigão? Oi? Quanto tempo faz Você tem esse carro? Posso filmar o senhor ou não? Pode filmar? Pode filmar? Dá uma entrevista pra nós Que o pessoal que quer comprar seu veículo Eles querem saber direitinho sobre o veículo O senhor poderia falar pra nós alguma coisa sobre o seu carro? Por favor? Esse carro tem pouco dia que eu peguei pouco tempo Isso que eu fiz vistoria Semana passada E depois que eu fiz vistoria Eu já troquei bateria Porque eu tenho a bateria zerada Troquei óleo, troquei vela Como é que tá o motor, o câmbio? O motor tá tudo bom Documentação? Documentação Já transferiu o seu nome? Não, Anderson Eu tô com a procuração Porque eu não vou ficar com ele Eu vou passar pra frente O Dutty tá em branco? É, tá Não tá preenchido o Dutty do carrão? O recibo tá pronto pra transferência? É, tá pronto pra transferência Por que eu... Por que eu não transferi pro meu Não fui por isso, tá? Ah, tá bom Mas o senhor tendo uma procuração O senhor assina o recibo, né? O Dutty, né? É Com certeza Não, bom, bom Porque eu vendo o carro pra todo o Brasil, entendeu? Então a pessoa quer saber o veículo Quer ver como é que tá Eu filmo detalhado Depois Se a pessoa quiser que nós faz outro vídeo A pessoa que quer comprar seu carro Eu venho, faço um vídeo Eu dou examinado no seu carro Pra ver se não é batido Porque as pessoas confiam no meu trabalho E eu jamais quero decepcionar Os meus inscritos e os meus irmãos Porque todos os inscritos meus são irmãos Porque é tudo gente boa Graças a Deus eu fui abençoado Com pessoas boas Pessoas de todo o Brasil Quero mandar um abraço pro Nordeste Pro Leste, pro Sul E a Pó que é Chuí Todas as cidades que tem do Brasil Eu quero mandar um abraço Um beijo no coração De todos vocês aí Meus inscritos Meus irmãos Meus camaradas E ó Por favor Eu peço ajuda Pro Francisco Tá Que ele tá precisando Vocês sabem O pix dele vai estar no final Aqui do vídeo É uma pessoa Que tava passando fome E vocês sabem Que eu mandei um dinheirinho pra ele Fiz um grupo Pra ajudar ele Então vamos fazer Esse projeto E ir pra frente pessoal É Brasil Sem Fome Com Alexandre dos Carros Não vendemos só veículos Nós queremos ajudar A população do Brasil A sair da fome A sair da crise pessoal Tá Esse é o novo projeto O novo quadro do canal Entra no meu canal Você vai ver Que nós ajudamos o Francisco Lá do Nordeste Tava passando fome O único biscoitinho Que ele tinha pessoal Ele deu pra filha dele E pra esposa comer E passou fome Meu inscrito Me ligou Falou Alexandre Eu posso te conhecer Eu sou seu fã Cara Falei na hora Pode ligar o videochamada Ele ligou o videochamada Aí ele começou a chorar Aí eu falei Ué Por que você tá chorando Não Eu sou seu fã Gosto de você Assiste seus programas E aí eu comecei a chorar Junto com ele E falei Você faz o que cara Ele falou Rapaz Eu sou Eu sou caminhoneiro Caminhoneiro não Ele é motorista Só que tá desempregado Entendeu E aí Ele Tá sem dinheiro Até pra comer Falei Como pra comer Aí Peguei e falei Não Você tá brincando Ele falou Não É verdade Foi lá na mulher Na esposa dele Tinha uma filhinha de colo As filhinhas de colo Na esposa dele Falei Vocês almoçaram hoje Ela falou Não Não almocei não Falei Você comeu o que? Eu comi um biscoito O único biscoito que tinha Eu comi Falei E você amigo? Não Eu não comi nada Porque Não dava pra comer Duas pessoas Não dava pra comer um biscoito Falei Meu Deus do céu Falei Rapaz Você tem conta bancária? Ele falou Tenho Tem um pix Falei Então manda esse pix Pra nós por favor Aí ele me passou O pix dele Entendeu Eu depositei cem reais Pra ele E fiz um grupo Pra ajudar ele Entendeu Aí graças a Deus Ele já conseguiu Uns quinhentos Seiscentos reais E nós estamos com a campanha Pra ajudar ele Até que esse vídeo Do seu carro aqui Vai ser Pra ajudar o Francisco Pessoal Vou deixar o pix do Francisco aqui Peraí que eu vou pegar o pix dele Pessoal É o seguinte Eu peguei aqui O pix do Francisco Pessoal Ó O pix do Francisco Esse aqui Ajuda o Francisco Pelo amor de Deus Aí pessoal Que ele tá passando fome lá Graças a Deus Não tá passando mais Porque nós arrumou lá Uns quatrocentos reais Pra ele E o pix do Francisco É esse aqui Eu tô fazendo a campanha Pra ajudar o Francisco Pessoal Porque ele não tem nem Ele não tinha nem gás Ele não tem nada Tá morando de aluguel Entendeu E eu quero que vocês ajudem o Francisco Qualquer valor que você puder ajudar Pro Francisco Pessoal Vai ser muito bom Porque ele tá precisando Aí eu tô filmando os carros aqui E já tô Divulgando aí Pra ajuda pro Francisco Eu mandei cem reais Pra ele Tá aqui O pix dele é esse aqui Tá Aí ó O pix dele é 033 Idade de Cristo 60 32 4471 O nome dele é Francisco Franciello Souza Manda qualquer Micharia pra ele Qualquer um real Dois real Que você mandar Eu tenho Quase nove mil Escrito pessoal Eu vou pedir pra vocês Uma meta Cada um manda pra ele Pelo menos dois reais No pix Por favor Pra ajudar esse rapaz aqui Dois reais De todos os meus inscritos Pelo amor de Deus Ele tá passando fome lá Eu mandei cem reais pra ele Arrumei mais uns trezentos Contos Ele comprou gás A história dele Tá no meu canal aí Já tem um vídeo que ele fez Eu falei pra ele fazer outro vídeo Ele não fez Entendeu Obrigado amigo Entra no meu canal Depois nós Vê Que eu tô Tô ajudando uma pessoa Que é uma obra de caridade Aí pessoal E aí é o seguinte Tá aqui o pix Do Francisco Tá É CPF dele É CPF Tá 033 60 32 4471 Francisco Francielo Souza Por favor Ajuda ele Qualquer Olha Eu tenho quase nove mil Escrito pessoal Se vocês ajudarem Ele com um real Ele arruma nove mil reais Será que dá pra ele Comprar uma geladeira Pra ele vender de din Com certeza né Então Eu conto com a ajuda Dos meus inscritos Manda um real Dois reais Cinco real O que vocês puderem ajudar Pelo amor de Deus Ele tá precisando Eu liguei Falei com ele No videochamada Olha um carrinho Pra vocês compram Olha Quinze mil e pouco Tá aqui o telefone Pode ligar Eu liguei Falei com ele No videochamada Então eu sei A situação dele Falei com a esposa dele Falei O que vocês almoçaram hoje Ah nós almoçou biscoito Nós não Ela almoçou Porque O único biscoitinho Que tinha Só dava pra ela Comer o filhinho De colo deles Aí eu peguei Comecei a chorar O Francisco Já tava chorando Também Quando me ligou No videochamada Eu vi a casa deles Que é uma casinha Muito fraca De aluguel E aí Meu amigo Eu chorei o dia inteiro Não sei se você está Sabendo disso Complicado Meus inscritos Você vê que um pai De família Tá passando fome Dentro da própria casa Meu Deus do céu É triste Com uma criança De colo Aí eu Cai Eu caí em planto Pessoal Pessoal Esse carrinho aqui É bom Estou falando Com vocês Estou divulgando Aqui que eu quero Ajudar o Francisco Porque Ele conseguiu Uns 300 400 reais Deu pra ele Comprar gás Depois de fazer Uma comprinha Tá Mas está precisando De mais dinheiro Ele tem que comprar Uma geladeira Que ele quer fazer Dindim Pra vender Pessoal Olha Quem quer comprar Esse carrinho É só ligar Tá 15.900 Elefanto Tá na tela Se você é de fora Liga pra mim Que eu vejo Esse carro Pra você direito Aqui Tá A gente tem Um arranhadinho Aqui que eu estou Vendo Mas o carrinho É bom Não é ruim Não Beleza Deixa eu ir Pro outro carro Aqui Bom pessoal Estou terminando Esse vídeo Aqui Um abraço Pra vocês Quem quiser Comprar Minha Veroneio Também está Venda 75.000 O carro está Aqui em Brasília Manda pra qualquer Lugar do Brasil Tá Meu telefone Está aí 981 28 957 75.000 Veroneio Diesel Custom de luxo 4 pneus Zero Quem quiser Comprar Entre em contato Com o Alexandre Dos carros Que eu mando Pra qualquer lugar Do Brasil Beleza Um abraço Fiquem com Deus Tchau E obrigado Obrigado Obrigado